Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso querido Amor do Carreira. Rapaziada, lembrando a nossa meta, hein? 30 mil likes em duas horas pra continuar tendo dois vídeos por dia, todo dia, aqui pra vocês. Enquanto a gente continua aí, cara, nessa nossa carreira sensacional, eu tô gostando pra caramba, de gravar pra vocês. Espero que vocês estejam gostando de assistir, tá? Então, se você tá curtindo, pô, Muzão, tô adorando, mano. Clica no like, é de graça e você me ajuda demais aqui no crescimento do canal. Além disso, cara, se é novo aqui ou se você é inscrito recorrente, confere se o sininho tá ativado, cara. Se ainda não ativou o sininho, ativa, tá? Inscreva-se, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Com o sininho ativado, toda vez que sair vídeo novo, na hora já vai aparecer assim pra você, ó. Mupro lançou um vídeo. Você clica e já vem pro vídeo, tá bom? Vamos que vamos, porque hoje a gente tem coisa especial. Quão especial, Muzão? Cara, a gente tem nossa querida Copa, nossa Carabon Cup, né? Que é a Copa aqui, cara, que mistura os times, não só da Liga Inglesa, né? Mas todas as ligas inglesas. Então a gente tem Overhampton contra Chelsea, Everton contra Estão Vila. Temos o Ian Athletic contra o Trenmoor Rovers. Hull City contra o Bridgerton e o Novi Albion, que é a gente, ó. Vamos pegar o Bridgerton aqui. Temos o City contra o Chifre de New Wednesday. Opa, agora falei errado. O Chifre de Wednesday. Temos também o Liverpool contra o Spurs. Burnley contra a United. Crystal Palace contra o Ashton, rapaziada. A gente vai pegar novamente um time da primeira divisão. Já eliminamos outros times da primeira divisão, tá? Eliminamos aqui o Derby Country. Eliminamos também o time do West Bromwich, tá? Então hoje a gente vai pra cima do Bridgerton e Albion. Tentar, senhoras e senhores, novamente eliminar. E aí, eu tenho certeza, venceu essa daqui. Passou de fase. A gente vai pegar um time elite do Campeonato Inglês, tá? É o que eu acho, pelo menos, velho. Enfim, vamos que vamos. A trilharia tá aqui, ó. Scott, nosso querido Scott, tá com três gols. E o Zaha, ali do Crystal Palace, tá com quatro. Então, eu acho que hoje ele consegue buscar aí, velho. Ó, a Gueira tá ali em oitavo com dois gols, velho. Pra cima, então. Vamos lá. O time tá meio cansado, não tanto. Eu acho que hoje a gente consegue ir pra outra formação, velho. Essa formação aqui é complicadinha? É complicadinha, né? Mas, enfim. Eu acho que a gente vai conseguir ir bem nela, cara. Até porque eu vou usar ela, porque a gente... Nosso meio campo, nossos volantes, estão muito cansados. Então, o Mena, pelo menos, não tá. Ou quando ele cansar, a gente tem o Bet. Se os dois estiverem cansados no meio do jogo, não tem quem colocar, tá ligado? Enfim, vamos que vamos, rapaziada. Vamos pro jogo, então. Tá tudo certo. Tá na nossa casa. Vamos vencer e passar de fase. Vamos lá. Vamos lá. McGannis, Scott, Lopes. Tá tudo preparado pra gente imitar. Mano, imagine se a gente consegue chegar numa semifinal de Caramon Cup. Mano, eu ia ficar maluco, velho. Mas eu acho muito difícil. Logo mais, se a gente pegar um time forte, já azia a nossa vida. Ai, que bola. McAllister, McAllister. Gol. Gol. Do Britain of Albion. Gol do time adversário. Cara, num contra-ataque, num passe inacreditável. E a finalização boa pro fundo da rede. Abra o placar já no começo de partida. Primeira chegada deles. Primeiro chute ao gol. 1 a 0. Mostrando a potência da primeira divisão. E agora, velho. E agora que a gente tem que se provar que a gente é digno e merecedor de conseguir avançar. Vamos virar. Como eu sempre digo e repito, velho. Nosso time tem um poder ofensivo grande, velho. Nunca duvide do que o nosso time consegue fazer lá no ataque, velho. Olha aí a bolaça, ó. Já vem, ó. Já vem, ó. O Scott pediu. É o artilheiro. Scott pro meio. Faco pro Ryan pegar. Pensei que essa bola ia chegar lá no McGannis. Não chegou, não. Bola forte, bola forte. Vem, McAllister. Acaba escapando ali na lateral. Vai bem. Puxa pra lá. Tenta o passe. Elder. É driblado. Vem eles tocando muito bem a bola dentro da grande área. Puxou. Limpou. Tocou pra trás. Poderia ter tentado o chute. A bola vem sendo lançada na frente. Vem novamente. Tá impedido agora. Uh. A gente se safa, hein, mano. Conseguimos fechar bem ali. De primeira. Que bolaça. Samuelsen. É craque também. Samuelsen. Inverte completamente. Chega o Neymar. Neymar não. Só o Ney, né? Olha a bola. Dominou. Bateu. Tirando da defesa. Dominei tirando. Devia ter chutado de primeira. Perdi a chance. Fiz a decisão errada. Tomei a decisão incorreta. E desperdi essa chance. Segue um a zero pra eles. Mas a gente consegue chegar, mano. Isso é importante. A gente saber que a gente tem a potencial pra conseguir ser ofensivo. Boa bola. Boa bola. Mena. Mena. Deram espaço. Ele vai indo. De calcanhar. McGannis. Trabalha. Lá na frente. Vem devolvendo. No Scott. Scott. Que bolaça. GOOOOOOOL. E dos Tigres. Vai, Rul City. Pra fazer o gol de empate. Scott. Na medida do passe. Lopes. Surgiu ali como aquele meio ofensivo que a gente gosta. E aí finaliza com tranquilidade. O camisa 10 tem muita categoria pra deixar tudo igual. Vamos pra virada. Vamos virar. Bola errada deles. Bola errada deles. Vamos, Lopes. Lopes. Bola sobra. Eu tentei tirar do goleiro ali. Não deu tempo. A bola espirrou. Espirrou quase. Os caras deram bobeira agora, hein. Sentiram a pressão que o nosso time vai botando aqui, ó. Sentiram o gol. Roubou a bola. A juíza vai dar falta. Não, juiz. Boa saída. Corzo. Pra Mena. No meio. O Scott vem recebendo. O Scott. Dispara Scott. Tem Samuel sim lá do outro lado. Mas o Scott tem a oportunidade pra fazer o gol. GOOOOOOOL. Do artilheiro. Scott. É ele. É ele. Joga muito. Quatro gols. Iguala ao Zahá do Crystal Palace. Na artilharia aqui da Carabão. Dominou. Viu que tinha espaço aí. Chuta aquele chute cruzado. Sem chance alguma pro goleiro. Scott. Eu sei que muita gente já deve estar falando. Mu. Cara, vai pro teammate. Vai pro teammate. Galera. Infelizmente nessa primeira temporada não tem como jogar no teammate. Por quê? Porque mano, o teammate ele é muito apelão. E o nosso time no nível ultimate não vai aguentar. Ah, mu. Mas você tá ganhando. Você tá jogando. Mano. Vocês tão vendo que a gente tá levando muito gol. Ou seja, não é fácil marcar CPU. O detalhe que tá sendo aqui é que a gente tá conseguindo fazer gol também. Entendeu? Então a gente tá ganhando não por não levar gol. Mas sim por tá indo muito bem ofensivamente, cara. Então. Então, por enquanto, nível lendário nessa primeira temporada. Depois a gente pode aumentar pro teammate, tá? Vamos lá. Vai acabar o primeiro tempo. Vai acabar em 2x1 pro time nosso. Vamos que vamos. Chelsea vai vencendo. Everton também vai ganhando. O City vai ganhando. E o Liverpool, por enquanto, empatando com Spurs, hein, velho. Temos que tentar voltar aqui forte pro segundo tempo. Porque no segundo tempo é quando o quê? Nosso time sempre morre, velho. Boa, bolão, McGannis. Que bolaça. É ele. Pro meio. Acha. Lopes. Na hora, H, desarmado. Na hora, H, do chute. Eu acho que eu tô demorando um pouquinho demais. Talvez eu tenha que chutar de primeira. Eu tô demorando pra chutar de primeira, né, velho. Agora, McGannis deixou. Lopes. Pra fora. Aí, ó. É por isso. Tem que ajeitar mais. Eu tô ajeitando um pouco. Isso. Vamos, Scott. Vamos, McGannis. Vamos, McGannis. Vamos, McGannis. McGannis. Vai de canhota mesmo. Gol. Vai, Tigres. Vai de canhota mesmo, McGannis. Bola do Scott pra ele. Ajeitou. Bateu forte. Faz o gol. Gol importante. Gol pra dar vantagem. Gol pra dar tranquilidade. Vamos. Ih, o Bete entrou mal. Entrou dando bobeira. Bola forte na frente. Trabalha. Deixa. Tenta o drible. Consegue. Olha a finta. Olha a chegada do time adversário. Boa bola pra eles. Deixou de calcanhar. Vai ajeitando. Quase pênalti. Quase penalidade. Vai pra lá. Vai pra cá. Travado. Travado. Montanha. Tá difícil pra cá, velho. Pra lá. Para de fazer esse drawback aí, velho. Filho da mãe. De calcanhar. Aí complicou. Aí complicou. 3x2. A gente não conseguiu sair. Bola aqui. Bola ali. Vai, vai. Vai e não vai. Vai, vai. Vai e não vai, mano. Temos que segurar por 10 minutos, velho. É o que eu falei. Aí o time começa a cansar. Hum. Esquece. Não pode contar com o sistema defensivo do time, não. Olha o outro lado. Será que vai? Rapaz. Que visão. Que bolaça. Nossa. Que driblaço. Olha a jogada. Pra Megueres tentou tirar da marcação no domínio. Não conseguiu. Ah, ia ser um golaço. E acaba. O City. Está na próxima fase. Mais um time da Premier. Que cai perante a gente. Que cai perante. Ao nosso bom time. Ao nosso bom futebol. Vamos. O Spurs eliminou o Liverpool, hein. Everton eliminou o Weston Villa. E o Chelsea eliminou o Overhampton, cara. Com isso, vamos ver quem vai sobrar aqui pra gente. Na nossa querida Carabão, hein. Nosso próximo adversário é o Ipsestown. Terceiro colocado, velho. Os caras estão indo bem na liga. Estão com 34 pontos. A gente está com 38. Então, a gente tem que vencer. Pra manter essa nossa boa vantagem. Vamos ver como que está o calendário aqui. Cara, na real, hoje não era bom a gente treinar, não, velho. Devido a todo o cansado que a gente teve na última partida. Vamos deixar como recovery hoje aqui, velho. Tá? Mais um dia de recovery. Senão a gente não vai aguentar, velho. O Tiff foi vendido e... Os caras querem realmente treinar com o backlogging aqui, velho. Tem muito time mandando oferta. A gente já rejeitou algumas, velho. Ele está muito infeliz no nosso time, velho. Será que vale a pena a gente vender ele agora? Os caras mandaram 1 em 900, né. Cara, vou pedir 2 e pouco, cara. Se vender, tá bom. Vai. Vamos negociar. Bora. Seguinte, meu caro. Vamos fazer uma proposta aqui. 2 e 500 é a minha contra-oferta, velho. Ele é jovem. Eles não vão querer, tá? Eles vão rejeitar de primeira, eu acho. 1 em 900 é o melhor que eles podem ofertar. Não é ruim, tá? Não é ruim, tá? Que tal 2 e 200, vai? Você consegue aumentar para 2 e 200? Cara, se fizerem 2 milhões, a gente vai achar negócio, cara. 1 e 950. 2 e 100, vai. Por favor. A última. Vai. Bora. Insistimos, insistimos e conseguimos o melhor negócio possível. Tá bom. Mais um engenheirinho que vai entrando para a gente. A gente vai ver se a gente consegue contratar alguém. Próximo engenharia transferência que vai abrir daqui a pouco. Vamos lá, então? É... Primeiro contra o terceiro colocado, hein, galera? Então é jogo importante para a gente manter a boa fase e ir para cima dos caras, tá? Time armado. Aí. Ó, como eu falei para você, mano. Aquele descanso foi primordial, senhores e senhores, tá? Primordial para o elenco estar bom para esse jogo importante, né? Primeiro contra o terceiro colocado. Então, vamos para a partida, mano. Eu vou fazer aquela simulação interativa. Se precisar, eu vou estar aqui para ajudar o nosso time, mano. Então, vamos lá. Bem que a gente está numa formação ruim para a gente manter esse time aqui, né? Na simulação. Mas, enfim. Vamos que vamos. Se precisar, estou aqui, time. Se precisar, estou aqui, velho. Aí, ó. Quem sabe agora já. Ó, ó. O problema é que aqui não tem muito o que fazer, não, né? McGannis, segura, prende. Caguei o lance, foi mal. Quase 30 minutos. Nenhuma chance para nenhum dos lados, por enquanto, aqui na simulação. Vamos aguardar, velho. Ai, ai, ai. Para fora, velho. Chegaram chutando para fora. Quem sabe agora. Quem sabe agora, ó. Que bolaça no Scott. Dominou. Girou. Quase um golaço dele. Fez tudo certo, mano. Só que aí eu não bati tão bem na bola igual eu gostaria. Boa bola. Que bolaça. Nossa, o McGannis chegou. E o Scott também tenta. Mais uma chegada do Hu, rapaziada. De primeiro eu soltei o pé mesmo, mano. Sem dó. Acabou o primeiro tempo. A gente, né, teve as melhores oportunidades. Mas tem que finalizar agora no segundo, velho. Ah, mano. Ah, velho. Gol dele. Só os 64. Não acredito. Numa bola envolvida rápida. Chegou na cara do goleiro e aí finalizou, cara. Não. Boa nele, ó. McGannis. Toma. Golaço. Gol. Não tem jeito, não. O McGannis é seleção. E pior que é mesmo. Ele é titular da seleção da Irlanda do Norte. E aí faz o gol de empate na sequência. McGannis. O nome da fera é o crack. Lindo gol. Vamos, McGannis. É você, velho. É você. Você é o crack do time, McGannis. Disparou. Ele, o goleiro. O McGannis. Salvo o role. Ah, eu tentei, cara. Eu tentei o chute forte ali. Não deu certo. Perdi o gol com ele, rapaziada. Perdi o gol com o McGannis. Não acredito. Chance clara, velho. Ele, o goleiro. Vamos de novo, McGannis. Mais uma chance. Mais uma chance, McGannis. Ah, impedido dessa vez. Ai. Puta vida. Tira, time. Tira os caras daí. Boa. Helder. Pra frente. Tenta o lançamento. Vai acabar o jogo. Vai acabar empatar. A gente tropeça. Empate contra o Y-Stown. A gente teve a bola do jogo e perdeu, rapaziada. Tivemos a bola do jogo. E perdemos. Agora torcer pra... Pra ver o que deu lá do Charton Athletic lá, né? E o Charton Athletic empatou. Uh! Então, nenhuma mudança no top 3. Nenhuma mudança no top 3. Tá excelente assim. 39, 36, 35. Estamos ainda com uma vitória de vantagem. Temos os scouts aqui do mês. Quatro meses já potencial 90 do Caio. Quatro meses também. 86 não é ruim. Dois meses já tá com potencial bom também. O cara tem muito goleiro aqui no time, velho. 84, 93. Dois meses já o Alex Conceição. Esse pá já vou levar. Já contratar. Principalmente esses caras aqui, galera. Acho que não custa nada a gente contratar eles. Qualquer coisa a gente, né? Três meses. Tem caras com potenciais muito bons aqui, velho. Potencial 94. Ok. Continua passando por observação. Vamos ver os outros aqui da França. 79, mano. Rejeita o jogador, tá? Potencial 79 também não é bom, mano. Pode rejeitar. Só quero caras com potencial acima de 80, velho. Tá, tem uns que estão bons aqui. Só que eu vou deixar eles observando um pouco mais, ó. Potencial 93. Cara, esse pá... Não, esse pá acho que ele já é bom agora, velho. Tá, 17 anos. Esse pá já é bom agora. Vou usar e contratar ele agora já, velho. Pierre Martin. Gostei de você, mano. Contratado. Tá bom? Vamos ver como ficou então a base. Temos muitos jogadores aqui na base, velho. Pedro Jesus. Meu campo já tá disponível pra gente levar ele pro time principal. Pedro Jesus. Meu lindo, meu querido. Seja muito bem-vindo. 17 anos, 8, 50. Nossa, o potencial 86 tá ótimo, velho. Temos também o Martin. Bem-vindo. Promover o time principal. Cara, com isso só tem um Henriquez aqui que tá ainda no time, só que ele tá com 16 anos. Quando a gente fizer 17, 18, ele leva pro time principal, tá? O americano aqui tá demorando pra devolver, né, velho? 46 de over só. Enfim, vamos ver os novos jogadores que chegaram pra gente, galera. Os caras da base. Porque os caras, na minha opinião, são dois baita jogadores, tá? Vamos ver eles aqui, que eu acho que ele já tem chance no time principal, velho. Ó, Jesus e o Martin, cara. É o carinha lá da França, né? O francês. E o Jesus, que é o brasileiro, mano. Show de bola, mano. Show de bola mesmo. Já vou levar ele aqui pro time principal. Na reserva já aqui, ó. Já tem potencial pra entrar pro time daqui a pouquinho, mano. O Martin eu vou deixar ele no aguardo por enquanto. E novamente fazer um desenvolvimento deles aqui, velho. Ó, o McGannis não vai achar na próxima partida. Porque ele tá enfrentando lá em Londres do Norte, né? Representando ele lá no Norte. O McGlogan foi vendido, 1,400 foi adicionado. Ah, Milik Wilkes. Está voltando de lesão, o que é muito bom. Então, podemos contar novamente com o nosso jogador ali da... Da ponta, né, velho? Nosso meio-direita. Vamos pegar agora, rapaziada. Eu fiz esse primeiro colocado, o Burton. Acho que esse jogo aqui eu não vou jogar não, hein? Acho que esse pá eu vou simular, velho. Os caras estão lá na boquinha da zona de rebaixamento, cara. Mano. Mano. É o citão. É o City, velho. Ah, imagina se a gente elimina o City, cara. United contra o Weston. Quarta de finais, hein? Spurs contra o Tran... Rovers. Olha só. Só sobrou nós dois aqui de time ruim entre todos os outros da Premier League. Chelsea e Everton. Vamos pegar o citão, velho. Ai, ai. Simulei a partida aqui contra o Burton. 2 a 0, cara. Lewis Potter e da Silva fizeram. E o da Silva acho que nem perdeu um pênalti ali, que tem um golzinho perdido, velho. Com isso, a gente continua mantendo muito bem a nossa média de vitórias aqui. E tamo indo na liderança, assim, sem problemas, né, cara? Isso é muito bom. 42 contra 39 pontos. E o Milinkovic... Ah, eu sei, Milinkovic. Eu trouxe cedo o empréstimo. Se eu preciso de mais jogo, eu sei, velho. Vou falar aqui, cara. Eu me importo com ele e eu preciso dele quando mais precisar, tá ligado? Só que tá faltando mesmo, cara. Tá faltando colocar pra jogar. Eu sei disso. Tá, a gente tem dois jogos importantes agora. Contra o Norhampton, que é o Sescocar. Depois a gente pega o Sutherland, né? Que é um dos times aí, cara, que teve até... Que eu ia fazer na real, né? Tem série na Netflix e tudo mais. Então, eu ia pra lá. Só que eu resolvi no I, tá? Eles estão em 17º, velho. Eu acho que, na real, são dois jogos. Dá pra gente meio que dar uma passada, assim, pra gente adiantar um pouco a carreira. Que eu tô sentindo que eu tô muito atrás, tá? Simulação, o time tropeçou, velho. Scott, Beth fizeram os gols 2x2. A gente teve mais poste de bola. Mas empatamos com o Norhampton, velho. E o Turner Athletic perdeu. O que é muito bom. Então, com o nosso tropeço, a gente ainda continua. Só que agora o Ipsich Town chegou e tá a dois pontos de vantagem, velho. Horniman precisa de mais também, velho. Horniman está infeliz. Ô, meu querido. Tu tá infeliz, mano? Fala isso não, cara. Ah, ele quer jogar mais. Mano, não é coisa que você fala na mídia, não, velho. Vamos tratar aqui dentro, velho. É difícil a gente manter todo o elenco aqui, cara. Tem bastante jogador e a gente tá tendo um fluxo de jogos que a gente precisa do time A, né, cara. Enfim. Contra o Sutherland, então, esse jogo a gente não pode perder, não, velho. 3x1. 3x1, senhoras e senhores. Tá lá. Vencemos o Sutherland. Mais uma vitória pra conta. E vamos ver se o Ipsich Town deu aquela folguinha pra gente abrir mais vantagem, velho. É, eu acho que eles tropeçaram, hein. Eu acho que o Ipsich Town tropeçou, cara. A gente tá com 46. Vamos dar uma olhada aqui. O Ipsich Town empatou com o Blackpool. Uh! Agora o Ipsich Town e o Charlton Athletics estão com 42. Os ambos ali, ó. Depois veio o Blackpool com 36. Vantagem tá crescendo. A gente ainda tá invicto aqui na competição. O próximo adversário nosso aqui é o Bristol, nono colocado, galera. Acho que a gente não precisa se preocupar tanto, tá? Deixa eu ver. Eles fizeram 21, sofreu 20 gols. Estão com 30 pontos. Eu acho que dá pra vencer na simulada. Tamo jogando em casa? Vamos simular novamente. Como eu tô falando, cara, a gente quer adiantar pra gente conseguir, mano, chegar logo mais pra frente, tá ligado? 3x0, rapaziada. Scott McGannis e Corzo. Tá aí, é isso que eu quero, mano. Ó, a simulada tá dando tudo certo, velho. Porque a gente conseguiu arranjar o time do jeito certo. Formação, poste de bola. Tá tudo funcionando e a gente vai pegar o Blackpool e esse jogo é jogo que a gente tem que vencer, velho. Os caras tão em 4x39. Então, se tá no G4, G5, a gente tem que jogar. Eu acho que é mais ou menos, é... Tem que acontecer, tá ligado? Enfim, olha só. Temos aqui jogo também contra o Sitão da Massa, rapaziada. Jogo contra o City, velho. Você aí tá ansioso pro jogo contra o City? Então, faz assim, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo e assiste o último vídeo na tela enquanto não sai, tá? Porque tem próximo vídeo daqui a pouquinho pra você e já mais um episódio do Mundo Carreira. Beleza? Tamo junto. Até mais. Valeu e fui!